Falando em Pompeu, a sede do Kraslan em Pompeu foi alvo de furto e vandalismo, gente. Quatro adolescentes foram apreendidos suspeitos desse crime. De acordo com a polícia militar, o local foi invadido na madrugada dessa segunda-feira. Mas só hoje eles foram identificados e apreendidos, os anjinhos da guarda que fizeram isso aí que vocês estão vendo. Os anjinhos têm 13, 15 e 16 anos. Lá no centro de referência e assistência social teve a janela arrombada, paredes pichadas e uma sala foi incendiada, como você está vendo aí. Cambada de trem à toa, hein? Os aprendizes de ladrão furtaram um celular, quatro notebooks, uma televisão e pendrives, contendo informações sigilosas dos pacientes. O importante é que boa parte desse material foi recuperado, não é porque a polícia conseguiu pegar esses... Vamos poupar aqui, né? Vamos segurar a onda. Eles estão na delegacia, estão sendo ouvidos. E você quer saber o que vai acontecer com esses três anjinhos? Ah, mas se é firme ou era, levavam as palmadas boas, viu? Mas não pode bater em fi também para corrigir, não. Não, não pode. Anjinha, uma chinelada é boa, hein? Segundo a prefeitura de Pompéu, o CRAS foi transferido para o CREAS, que fica na rua São Pedro, número 358, no bairro São José. Então a população pode continuar, vai ser atendida em um outro local, enquanto eles vão recuperar. Coloca os meninos para ajudar a limpar a parede pichada, a tirar a sujeira, né? Dinheiro para pagar aquilo dano, eles não vão ter, não. Coloca na conta do papai e da mamãe agora, se virem. Mas isso não vai acontecer, porque não pode fazer isso com o menor. O de menor, tadinho, não pode, Augusto. O de menor, tadinho, não pode, Augusto. Então, vamos lá.